Atenção! Esse vídeo é voltado para o investidor iniciante, o investidor que não sabe analisar fundamentos das empresas da bolsa, não tem o mínimo interesse em aprender, não tem tempo de aprender como analisar uma empresa, mas mesmo assim quer investir o dinheiro que está sobrando no mercado de ações. Então veja o jeito mais simples de investir em renda variável e ainda ter retornos melhores do que gestores de fundos. Mas antes deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais vídeos e ative a notificação. O jeito mais simples de investir em ações e ter bons retorno é através de ETF, Exchange Traded Funds, é um fundo passivo negociado em bolsa. A diferença do ETF para um fundo de ações convencional é que, o fundo tem um gestor ativo, que fica escolhendo as ações que ele acha que vai ter um bom desempenho, e cobra taxas de 2 a 3% para fazer isso, e ainda tem uma taxa de performance, uma porcentagem se o fundo conseguir bater o desempenho acima do índice. E isso é uma coisa que já foi provado ser difícil, escolher as ações que vai performar melhor que o índice constantemente, muitos fundos morrem e não conseguem. Mas para você entender o que é um ETF, tenho que explicar o que é o índice, que os gestores tanto tentam superar. O índice é um indicador médio de desempenho do mercado de ações, no Brasil esse índice se chama Bovespa, ou Ibov. A maioria dos investidores faz a comparação da sua carteira de ações, com o índice Bovespa, se está abaixo, ou acima do índice, ou igual ao índice, é como se fosse um termômetro. Se estiver acima do índice, significa que você está ganhando um retorno acima da média do mercado, se estiver abaixo não está muito bem na visão de alguns investidores que gosta de comparar com o índice. Se estiver igual com o índice você está na média do mercado. O índice é uma carteira teórica de ações, da qual tem uma determinada quantidade de empresas, que fazem parte de acordo com alguns critérios, isso quer dizer que nem todas as empresas da bolsa faz parte do índice. Aqui no Brasil para uma empresa com puro índice, ela precisa ter liquidez, um bom volume de negociação, e um valor de mercado relevante. Estes são os critérios. E nem sempre inclui as melhores empresas, e não tem um número definido de ações, pode ser 50 ou 60, ou mais, depende da liquidez e o volume de negociação das ações de cada empresa. Essas ações podem mudar devido uma revisão no índice a cada quatro meses. Atualmente tem 91 empresas. Esse índice é o mesmo que escutamos nas notícias com frequência, o índice Bovespa caiu x por cento, o índice Bovespa subiu x por cento, ou ouvimos o seguinte, o Ibov fechou em 100 mil pontos. Cada ponto equivale a um real. Então se o Ibov vale 100 mil pontos, é como se você precisasse de 100 mil reais, para comprar uma carteira de mais de 100 empresas nas proporções do Ibov. Multiplique os preços das ações pela quantidade das empresas que compõem o índice, e chegará no valor, em pontos. Você pode investir nas empresas que compõem o Ibov, escolhendo empresa por empresa, e vai ter muito trabalho para fazer a gestão, ou investir no índice através de um ETF, que vai replicar o índice de forma passiva, sem precisar você analisar ações. E sem precisar de um gestor, o ETF vai seguir o índice. A empresa que entrar ou sair do índice, vai acontecer a mesma coisa com o ETF, ele vai espelhar o índice, investir sem precisar acompanhar o desempenho das empresas. Você vai ganhar o retorno médio do mercado, ou seja, mais do que muitos gestores de fundos ganha, e não vai pagar taxas caras. O fundo cobra entre 2 a 3 por cento ao ano, e o ETF entre 0,05 e 0,7 por cento, bem mais barato. No Brasil, o ETF que replica o Ibovespa é o BOVA11. Com esse código e mais ou menos R$ 110, você compra uma cota do ETF, e está diversificado comprando mais de 80 empresas. O retorno do BOVA11 em 5 anos foi de 96%. Se você investiu R$ 56,00 há 5 anos atrás, ficaria com R$ 100,00 hoje. Você compra esse ativo financeiro através de uma corretora de valores. Pesquise qual é melhor para as suas necessidades. Você consegue comprar as 500 maiores empresas do Estados Unidos com o ETF e VVB11, ou comprando diretamente em dólar em uma corretora americana, o ETF VVU, que replica as mesmas 500 empresas, e se expondo diretamente em dólar no maior mercado do mundo que é os Estados Unidos. Você deve estar pensando, se for verdade que a maioria dos gestores não consegue bater o índice com consistência, eles irão odiar o vídeo, mas eu não tenho contrato com ninguém, e estou deixando na descrição estudos de que fundos de gestão ativa, não consegue ganhar do índice com consistência. E se você for um investidor azarado, e só investir quando o mercado está em alta, no curto prazo é difícil dizer para onde o mercado vai, mas no longo prazo, mesmo que você só pegou alta, ainda assim termina com bons retornos. Esse é um jeito simples de investir, mas não é fácil, precisa de um psicológico forte para aguentar as quedas do mercado, ver a cotação caindo durante anos, e não vender seus ativos na baixa do mercado. Aqui no Brasil, o ETF que replica a média, é muito concentrado em empresas de commodities, isso pode ser uma desvantagem para quem não quer ter uma exposição grande em commodities, a solução seria se expor ao mercado americano, isso pode ser feito diretamente em dólar, por meio de um ETF que replica as 500 maiores empresas do Estados Unidos. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever, e compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E aí Tchau.